Música Taubaté foi a cidade escolhida para realizar o primeiro encontro regional do Partido do Republicanos deste ano que contou com a presença do presidente nacional do partido, Marcos Pereira. Eu quero parabenizar o Lunes, toda a sua equipe que organizou esse primeiro encontro regional do Republicanos. Sei que hoje, para não nos perder muito, muitos vão se filiar aqui. Quero desejar as boas-vindas às lideranças que vão se filiar ao partido hoje. Eu cumprimei aqui todos os que vão se filiar nesta manhã, desejando sucesso a todos vocês, especialmente aqueles que vão disputar as eleições no mês de outubro de Seresina. O primeiro encontro regional de muitos que nós vamos fazer ao longo do ano visa, obviamente, debater as intenções do partido, principalmente nas eleições próximas. Parabenizar o vereador Nunes, que é o presidente aqui do Partido de Taubaté, foi um sucesso. E também dar as boas-vindas ao vereador Douglas, que se filiou hoje ao partido. É o vereador mais votado da cidade, é uma liderança. Portanto, estamos muito felizes com a vinda dele e desejamos sucesso a todos aqui. O encontro, realizado em um espaço de eventos, reuniu autoridades, afiliados e lideranças do partido como deputados, prefeitos e vereadores, todos do estado de São Paulo, para discutir políticas públicas e fazer novas filiações. O vereador Nunes Coelho, presidente do partido aqui na cidade de Taubaté, fez seus cumprimentos. Quero cumprimentar a Elisa, que está aqui, representando as outras vereadoras mulheres. Obrigado por tudo. Hoje vem, no clube desse aqui, prestigiando o republicano, estou sempre emocionada. Para mim, é uma satisfação muito grande desse evento que foi realizado, que é o primeiro do estado de São Paulo, dos encontros do republicano. Para mim, é uma satisfação muito grande e é a importância do fortalecimento do partido na nossa cidade. Tendo em vista que nós filiamos uma pessoa, uma personalidade de grande importância, o vereador mais votado da cidade de Taubaté. Então, para mim, é uma alegria muito grande, satisfação muito grande, porque eu tenho certeza que o partido, nesta manhã de sábado, saiu fortalecido aqui da cidade de Taubaté. O presidente estadual do republicano, Sérgio Fontelas, falou sobre a importância em receber mais políticos filiados ao partido. E é esse o objetivo que nós temos procurado alcançar durante todo esse período em que nós estamos como responsáveis aqui pelo estado de São Paulo. A importância é que essas pessoas que acabam se filiando, são pessoas que têm um interesse em ver o melhor para a sociedade. E é isso que o republicano procura fazer, ver o melhor para a sociedade. Então, com essas novas filiações que vieram e que agregaram ao grupo do republicano aqui em Taubaté, eu tenho certeza que fará uma grande história. E com isso, a tendência do partido é de crescer cada vez mais. No ano de 2018, o partido do republicano elegeu 31 deputados federais e 45 deputados estaduais, além de milhares de filiados por todo o país. Neste ano de eleições, o partido pretende arrecadar ainda mais parlamentares para compor as bancadas. O vereador de Taubaté, Douglas Carbone, e também pré-candidato a deputado estadual, participou da mesa juntamente com autoridades do republicanos e se filiou ao partido para iniciar uma nova fase de sua vida política. Estou vindo para o republicano porque é um partido que realmente está com você, não só nas eleições, ele está com você todos os dias. Com o prabria, pelo bem do povo, todos os dias. Isso é muito importante. A gente está entrando numa família. Então, a família do republicano, família 10. Então, estou muito feliz pela acolhida do vereador Nunes Coelho, que é presidente municipal, nosso presidente nacional, o Marcos Pereira, nosso presidente estadual, o Sérgio. Eu estou muito feliz porque realmente eu me sinto acolhido como uma família. E agora, a partir de agora, Douglas Carbone, agora é 10. E qual que é também a sua expectativa, né, para esse ano eleitoral? Como é que está sendo para vocês? Nós estamos nas tratativas de sair, já sou pré-candidato a deputado estadual. É muito importante, como falado pelo nosso presidente, nós vamos ampliar o número de deputados e eu quero estar entre os eleitos para representar o Vale do Paraíba e o Estado de São Paulo. Celso Russomano, que é pré-candidato à Câmara Federal, esteve presente no evento em Taubaté e falou sobre a expectativa para as eleições deste ano. As expectativas são as melhores, né? Nós devemos crescer com a bancada de deputados federais, deputados estaduais. Temos aí alguns candidatos a Senado, candidatos ao governo, a vice-governo, o vice-governador. Então, nós pretendemos crescer bastante em 2022. E eu aproveito em sejo para convidar você para vir para o Republicanos. O Republicanos é a nossa casa. O Republicanos é uma família. É um partido que defende os ideais das famílias, né, o conceito de família. Então, é o melhor lugar para você ter a sua casa. Um grande abraço, Celso Russomano. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.